Será que precisamos de Deus e das religiões para viver? Pois é, pergunta intrigante, não é mesmo? Eu acredito que de Deus certamente precisamos. Agora das religiões tenho sérias dúvidas. O que acontece é que acreditando em Deus você facilita muito as coisas. O que normalmente as pessoas dizem? Ah não, vou colocar meu destino nas mãos de Deus. Se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo. Então, Deus é um atalho. Ele está lá, Ele rege tudo, Ele vê tudo. Então, de certa forma você se livra um pouco do peso das decisões. Porque tudo o que acontece na tua vida é uma escolha divina. Agora, me parece que não dá para também simplesmente agir dessa forma. E deixar de lado o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e muito do que acontece conosco é fruto das nossas decisões. E seja de um jeito ou de outro o que a gente precisa para viver é autoconfiança. Acreditar que tudo vai dar certo. Só que desenvolver autoconfiança exige muito preparo mental, intelectual, muita maturidade. E se a gente coloca as coisas na mão de Deus, é muito mais fácil, não é isso? Ele comanda tudo? Não é isso que se diz? Então, são caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. Talvez seja melhor você acreditar em Deus e acreditar em você mesmo. Aí você realmente, quem sabe, vai obter os melhores resultados. Com relação às religiões, o interessante é que você pode conhecer novas pessoas. Só que, como sempre, tem pessoas boas e pessoas más. Aí você tem que ficar atento e detectar rapidamente quem é mau para excluir da sua vida. Senão você certamente pode se dar mal. Bom, pense nisso.